Meu orgulho cair Vou tentar não te esquecer, mas meu coração não me impede De novo eu fecho antecipado, confogando a saudade Quem sabe quando eu quero? Vou beijando esse copo, a paixão das garrafas Andeus tem que escapada, enquanto seu irmão Tanto os vagabos calçados, maldito sentimento, lindo que eu sei cada Vou beijando esse copo, a paixão das garrafas Então é companheira de você que escapada, enquanto seu irmão Tanto os vagabos calçados, maldito sentimento, lindo que eu sei cada Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bem me dar uma beleza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora cá, lida! Rapazes ali, Palmeiras dos Índios aqui no abraço Meu orgulho caiu Quando subiu a água Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o botão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende E do meu fecha de espada Afoga na saudade Não quero azeite Subiu a pesca A praça da garrafa Esse início tá apagar Igual a zero volta Eu tô sacando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E do meu fecha de espada E do meu fecha de espada Solidão é companheira Desse risco a parar Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bem me dar uma beleza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bem me dar uma beleza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Alô, folha em regas Paraíso das flores Bora o Matheus de Barreira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Errar, não me lembra de imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouquinho O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e não vai Quem sabe casa tem Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você gravizei lá na bijoula da fera Tá aparecendo É show papai, meu prefeito Calma, meu irmão Alô, que ele se ouviu? Bora, meu guia Abre o show acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde tô, meu lado, fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que não, que mal é você Obrigado Por demonstrar Que o seu amor passou E parabéns pra você Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que o seu amor passou Abre o show acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Onde tô, meu lado, fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que minha paixão é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor passou E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse amor passou É segunda-feira Olha no que deu Quinhentos de assenha Quinhentos de freto Zero com medo Paguei tratador E também a ração E não ganhei nada Nenhum troféuzinho Que situação Mulher no ouvido Mas quando eu parar Dizendo que eu tenho Nós de conta pra pagar E eu seria rico Se não fosse a vaguejada E além do cavalo Hoje eu não tenho mais nada Aí eu paro e penso Vou deixar essa vida Mas foi no final de semana Tem corrida Tô nem aí Paguei tratador E o rei E o rei Jair Paguei Paguei É segunda-feira Olha no que deu Quinhentos de assenha Que esse o freto Zero com medo E também a ração E não ganhei nada Olha a situação Olhando o ouvido Mandando eu parar Dizendo que eu tenho Manicota pra pagar E eu seria rico Se não fosse a vaguejada Além do cavalo Hoje eu não tenho mais nada Aí eu paro e penso Vou deixar essa vida Mas foi no final de semana Tem corrida Tô nem aí Eu vou, vai correr, põe Na buchaquinha E o resto a gente vê depois Eu não correi, esponho De tudo o pouco eu tinha Pelo saraba, cheia Mas a vida era vaga Tô nem aí Vou, vai correr, põe Na buchaquinha E o resto a gente vê depois Eu não correi, esponho De tudo o pouco eu tinha Pelo saraba, cheia Mas a vida era vaga Aô, raqueiro, vem Aô, raqueiro, vem Alô, pra mim, biju Bora, 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 carone Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que Rechou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa Com a panela Com a panela dela Com o dedinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bendinho Com o seu bendinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve Aí eu possa Venha aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido Te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Segura minha banda Se faltar amor Segura, segura, segura Alô, Diogão Eu vou filmar e vou postar No meu Instagram Vai Mostrar que aqui Essa rapaziada é show É diferente Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Todo mundo por gentileza Por gentileza Todo mundo Vamos fazer bonito A macharada A mulherada toda Joga a mãozinha pra cima Só quem for bonito Quem nunca levou o ganho Quem tem fé em Deus Joga as duas pra cima E faz assim 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 Vamos fazer o juramento O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zela com o peixe Vamos fazer o juramento Com seu lindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zela com o peixe Cadê a turma da vaquejada? Cadê a turma da vaquejada? Joga a mãozinha pro céu E bate na palma da mão E diz O pecho mesmo dessa vida e ninguém me faz dudar Porque a minha alegria é um repoderado Queda aí foi pesado, estalava o botão Dança de roxo colado, toma banho do suor Bebe cerveja, já paga de negócio com o batom E borró, aperta o franho do clã E se alucava no vaqueiro, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ouviria mais ou menos a segunda corpornada E aí, e aí, e aí, e aí E se alucava no vaqueiro, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí, e aí Ouviria mais ou menos a segunda corpornada No cacho mesmo dessa vida aí ninguém me faz lutar Porque a minha alegria é ver pro verão Queda aí foi pesado, estalava o botão Dança de roxo colado, toma banho do suor Bebe cerveja, já paga de negócio com o batom E borró, aperta o franho do clã E aí, e aí, e aí Se alucava no vaqueiro E aí, e aí, e aí, e aí Ouviria mais ou menos a segunda corpornada E aí, e aí, e aí, e aí Ouviria mais ou menos a segunda corpornada 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 Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejar Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejar Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejar Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejar Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Ainda bem que eu encontrei Na vaquejar na hora que eu preciso Cai na pista, desce E os aplausos da galera Arranca o meu sorriso E o taquero quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas E o taquero quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando, o papo com o vaqueiro A farrada pesada é grande mesmo A farrada pesada no caminhão do vaqueiro Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejar Comprei uma máquina turbinar Você só vê na vaquejada Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Não é água, nem gasolina Eleva o vinho do afeno e proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo que é alto Na hora que eu preciso Sai na pista, desce E os aplausos da galera Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Vai ser agir? Vai pro caminhão comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha o metal de cima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando, o papo com o vaqueiro A farrada pesada é grande desbatendo Rodando, rodando, o papo com o vaqueiro E vai pro caminhão com o vaqueiro E vai pro caminhão comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha o metal de cima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando, o papo com o vaqueiro A farrada pesada é grande desbatendo A farrada pesada é grande desbatendo Rodando, rodando, o papo com o vaqueiro A farrada pesada é no caminhão do vaqueiro Puxa papai, vai Alô pra mim, chegou o doutor Zim Sou conhecido como filho de papai Zim Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papai Zim Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papai Zim Essa noite minha no meio do meu pai O doutor Zim misturou É como a stop do meu lado, o sorragueiro A fama não mexeu bem, alô Certo a voz vai Chegou o doutor Zim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Sou conhecido como filho de papai Zim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Sou conhecido como filho de papai Zim Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doutor Zim Chegou o doutor Zim Chegou o doce, sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doce Falou pra mim, chegou o doce Falou pra mim, chegou o doce Sou conhecido como filho de papazinho E aí, Rafael, vaquerinho Cresça logo pra curtir o show do barulho, viu, Rafael? Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas eu sei o que que sei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Amigos de balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, mas não sei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Se é amor, não sei Tancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar, vou te beijar E aí Agora quero ver todo mundo que é tendo assim Comigo assim Vai No pianinho, bicho No pianinho Por toda Te procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morar, não sei Mas morar nos sonhos Sonhei Sentei algo muito lindo Vou botar no repertório Agora todo mundo cantando Se é amor, não sei No pianinho Mas arrancou o meu sorriso É amor Você Vem cá me amar, vou te beijar Mas é amor Vem cá me amar, vou te beijar Mas é amor Você Vem cá me amar, vou te beijar Mas morar, vou te beijar Aô Se é amor demais, Júri Rapaz, amanhã tá no repertório, viu Júri Vem cá me amar, vou te beijar Vem cá me amar, vou te beijar Quando bater saudade Vou olhar sua foto Vou reler as mensagens Só assim me conforto Você tá indo embora Você tá indo embora E veja a minha vida E tá saindo agora É triste a despedida Como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Que a Inglaterra Que a Inglaterra Aqui de Natal Quem dera Quem dera se eu pudesse viajar Se eu pudesse viajar Na sua mala No pensamento Ou até nas asas do avião Mas foi você que quis Se separar de mim Seja muito feliz Seja muito feliz com sua decisão Mas se um dia você quiser voltar Não pense duas vezes Pois que muito pensa é Eu vou estar aqui Como você deixou Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Como eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Volta da Inglaterra Que a Inglaterra Ficasse perto Ficasse perto Ficasse perto Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há E aí Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu vim me buscar dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você De novo E a outra só pensa em você Eu não tenho Não tenho espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Você E nessas horas Eu não tenho espaço De você 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 Vai Aí diga assim Nossa brilha foi feia Tá tudo terminar Por isso eu quero beber mas só acho poteco fechado Toda na cidade Solidão tá no bapinal A nossa música tocando O som do meu carro Não dá pra ficar sem você Quem sabe cá Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Nessa vez que acabou, acabou Tô prestando bem com a minha gente Não dá pra ficar sem você, minha menina Nossa filha foi feia, tudo em terminar Foi só quero beber, mas eu acho que o pé é fechado Olha a nossa idade, só me dão pra não bagunar Sua música tocando no sol do meu carro Não dá pra ficar sem você, minha menina Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Nessa vez que acabou, acabou Só me dão pra ficar sem você Só me dão pra ficar sem você Só me dão pra ficar sem você Tô procurando um pocho, uma conveniência Tô prestando bem com a minha gente Ela me falou Tô procurando um pocho, uma conveniência Só me dão pra ficar sem você Eu dão pra ficar sem você, minha menina 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 É show, papai Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar E aí? Violino tocando, a nuva do lado Coração acelerado, a aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou gale-se pra sempre Eu olhei pra trás E meus amores antigos com pena me olhando Ainda vem, ainda calma com o celular tocando Sonhei que eu tava, me casando e acordei no desespero E eu tô dentro, desespero Vida de casada e tô, a soltação Sonhei que eu tava, me casando e acordei no desespero Por isso que eu tô, soltação Sonhei que eu tava, me casando e acordei no desespero E vida de casada e tô, a soltação Alô, vem aí no chiclete, mano, tu tá foda, porra Encontro essa ordem de presente Fala-me agora o caralho e se tá sentindo Eu olhei pra trás de pesa, gente Com pena, caindo, caindo a cama com o céu me tocando Sonhei que tava me casando e acordando, vida de casada é boa Sonhei que tava me casando e acordando, vida de casada é boa Só perto da sua vida Sonhei que tava me casando e acordando, vida de casada é boa Sonhei que tava me casando e acordando, vida de casada é boa Só perto da sua vida Alô, seus carços, dez estrelas, papai Tudo, tudo, download, tiara virar e a ala do West Quem tá bebendo, levanta o copo comigo aí Você ficou gostosinha Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não vai conseguir saber Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Vai ser difícil ter o meu perdão Não me atenta Visualizei, mas não vou responder Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração E uma lágrima minha vai ver Que é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone encontrar Pra mais três ou quatro da manhã Eu não tenho ideia atrás Eu já perdi demais Mas se o seu telefone tocar Pra mais três ou quatro da manhã Eu não tenho ideia Eu já perdi demais Mas se o seu telefone tocar Não me atenta nenhuma vez Rapazes ali do chalé do recorde O truco download Se a minha vida já rouba Música Opa, papá, capim dos meus sonhos Opa, papá, capim dos meus sonhos Opa, papá, capim dos meus sonhos Opa, papá, capim Opa, papá, capim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos O papacabim Vixe Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Vixe Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O papacabim dos meus sonhos O papacabim O papacabim dos meus sonhos Vitor Cedes Esse nome tem sucesso Vixe Maria, é muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe Maria, é muito gostoso É muita alegria Vixe Maria, é muito gostoso Vixe Maria, é muito gostoso Música Agora tá com tempo pra me explicar Agora diz quem ama e quem vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arrume a minha bala e tô caindo fora Você não percebeu mais isso Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, me estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá minha sede de fazer amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e quem vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arrume a minha bala e tô caindo fora Você não percebeu mais isso Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, me estou fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá minha sede de fazer amor O mundo download Te ará virar que a sua Assina, meu amor Se não a gente conversar Para de brigar Você me ama Eu te amo ver Mas assim não Todo dia a discussão Faz mal pro coração Então hoje a briga Termina no meu colchão Não tirando a minha roupa Eu peixando o seu pão Vou ver Naquele jeitinho Se você quiser Vai levar cedo Vai Tá com rarminha Chega de portal E piradas Vem chegar Tá com rarminha Feche os olhos Cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com rarminha Tá com rarminha Feche os olhos Cala a boca Eu vou te Tá com rarminha Que tal a gente conversar Para de brigar Você me ama Eu te amo Mas assim não E todo dia a discussão Faz mal pro coração Que tal hoje a briga Termina no meu colchão Não tirando a minha roupa Eu peixando o seu pão Daquele jeitinho Eu peixando o seu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser Olha você Tá com rarminha Feche os olhos Cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com rarminha Feche os olhos Cala a boca Eu vou te fazer esquecer Tá com rarminha Tá com rarminha Maiana Rodrigues Cidrolândia Beijo Tá com rarminha Alô Júlia Frito de Catunda Ceará Esse é o melhor repertório do Brasil Deuro de Brasil T Begin Zim Coge 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 Boge